Tudo bom, pessoal? De manhã cedo aqui, deixei o Rafa na escola, indo abastecer o carro que tá no zero já aqui, quase no zero. E eu que sou paranoico em manter o carro sempre abastecido, dessa vez o tempo aqui não permitiu nem abastecer o carro. Mas vamos que vamos, vamos conversando aqui, eu vou bater um papo com vocês sobre um assunto que aconteceu na semana passada. Já era pra eu ter gravado esse vídeo aqui pra vocês e vou gravar aqui pra ficar como uma dica e uma sugestão que eu venho batendo há muitos anos nessa tecla, explicando isso pras pessoas há muitos anos. Mas vamos lá. Teve uma pessoa que entrou em contato conosco, foi no ano passado, 2022, o ano passado faz dois meses atrás, mas ela entrou em contato conosco mais ou menos no meio do ano passado, tá? E ela está nos Estados Unidos com uma mudança de status pra estudante, isso é importante vocês entenderem. Essa pessoa entrou nos Estados Unidos em 2021 com visto de turismo, pegou o status de turismo, quem é inscrito aqui no canal sabe a diferença de visto e status. E essa pessoa com status de turismo pediu a mudança de status para estudante e conseguiu esse status de estudante e estava estudando aqui dentro dos Estados Unidos, certo? Porém, morando ali em Orlando, com dois filhos, marido e dois filhos, ela estudando normalmente, o marido obviamente, pra mais de um ano dentro dos Estados Unidos, foi trabalhar numa loja, né? Onde ele acabou tendo ali alguns problemas com o gerente dele e o gerente dele, que não era o dono da loja, fez uma denúncia, sabendo do status dele, fez uma denúncia em nome dele mesmo, dele próprio. Aparece inclusive essa denúncia em nome dele próprio, que essa pessoa estava trabalhando, que o marido dessa titular desse visto, que entrou em contato conosco, estava trabalhando com status de F2, certo? Muitas pessoas dizem que isso não dá nada, que isso não pega nada, que isso não acontece nada. Bom, essa moça, essa senhora, essa mulher, na verdade não é uma senhora porque ela é jovem, ela entrou em contato conosco no ano passado e contratou o nosso escritório pra que a Cris fizesse pra ela um EB3, porque ela já tinha uma oferta de emprego em nome dela, através de uma empresa, né? O que particularmente eu não gosto, né? Quando a pessoa, a empresa precisa fazer as seleções normalmente, naturalmente, com diversas entrevistas e se ela gostar dessa pessoa, ela sim tem o direito de contratar quem ela quiser. É, mas, quando você já tem a coisa assim direcionada, eu particularmente não acho o ideal, não acho o correto, apesar de ser o mais costumeiro. Parar aqui na bomba de gasolina, não tem ninguém no posto, então eu vou continuar gravando, não estou atrapalhando ninguém aqui, senão eu parava ali na frente na vaga. Mas, enfim, houve esse atrito entre o marido e o gerente dele nessa loja onde ele trabalhava, o gerente fez a denúncia e nós não sabíamos disso, e essa pessoa fez a aplicação do processo dela, tá? E, ao longo desse período, enquanto ainda estamos na fase do DOL, do departamento de trabalho, essa família recebeu uma notice da USCIS, dizendo que eles tinham informação de que a pessoa tinha trabalhado irregularmente e que o visto dela, que o status dela estava cancelado e que ela tinha um período para sair do país. Na verdade, sair imediatamente do país, esse período normalmente é 30 dias, mas eles determinaram que essa pessoa tinha o status dela de estudante cancelado, o visto dela de turismo estava cancelado e que essa pessoa tinha que sair do país imediatamente, em razão de trabalho. Bom, isso a gente já viu acontecer algumas vezes, se vocês procurarem no YouTube, existem diversos relatos aí de pessoas que tiveram visto de estudante cancelado, status de estudante cancelado, visto de turismo cancelado, em razão dessas denúncias de trabalho sem o efetivo status para que elas pudessem fazer isso. Então, eu deixo aqui para vocês aquela minha orientação que muitas vezes eu falo para vocês, né? Aqui no Texas isso não acontece muito, mas na Flórida eu vi muitas vezes isso acontecer. Quando você chega num lugar, antes da pessoa perguntar seu nome, ela pergunta qual o seu visto? É a primeira coisa, é incrível. Na Flórida, a comunidade brasileira, antes de qualquer coisa, ela pergunta o seu visto, né? E eu vi isso em outros estados acontecerem também. Então, não é só a Flórida, não é uma vantagem só do pessoal que está na Flórida. Mas isso aconteceu na Flórida, eu vi isso acontecer muitas vezes na Flórida. Eu venho falando para vocês muitas vezes, as pessoas gostam de participar de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, de tudo que... Vamos participar de grupo, o brasileiro gosta de grupo, né? Eu lembro do Caco Antibes, vocês lembram do Caco Antibes? Falando que eu tenho horror, o jeito que ele fala, eu tenho horror a grupos. E eu acho que nesses grupos você mais subtrai do que você soma. Você mais tem problemas do que você tem algum tipo de benefício. E eu já oriento aí muitas vezes as pessoas a isso. Ah, mas eu participo ali e eu não falo nada. Só pelo fato de você estar no grupo, você já tem aí uma flag nas suas costas. Porque se tiver um agente ali da imigração, se tiver um agente consular, se tiver um agente do HSI, ele está de olho em todo mundo que está ali. E é aquela história, eu já tive pessoas, eu já contei histórias aqui no grupo, de pessoas que foram presas simplesmente por estarem ao lado. Alguém tinha um mandado de prisão pelo ICE e essa pessoa tinha uma ordem de deportação. Na hora que o ICE chegou ali no restaurante, ele falou, ah, bom, já que eu estou aqui, eu quero ver todo mundo. E os outros ali não tinham nada a ver com a ordem de prisão, mas estavam ali e acabaram tendo problema também por causa dessa situação. Então, você estando dentro da rodinha ali, que um tem um problema, você vai fazer parte do problema com certeza. A energia que vem ali, ela afeta todos que estão naquele ambiente. Então, eu já disse isso para vocês muitas vezes. Eu tenho horror a grupo, né? Por causa dessa situação. E você se expondo, falando a todo mundo aí, o seu status, quem você é, o que você faz. As pessoas adoram mostrar as coisas, as pessoas adoram. Eu nunca mostrei foto da minha casa para ninguém, eu nem gravo vídeo da minha casa, porque eu não quero mostrar nada para ninguém, eu não tenho intenção de mostrar e ostentar nada. Se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou classe média, não interessa para ninguém, não interessa para as pessoas o que eu tenho, o que interessa para as pessoas é o meu trabalho, o que eu tento mostrar aqui e ponto final e mais nada. E as pessoas ainda têm a necessidade de querer mostrar, ostentar e tudo mais. Isso gera, com certeza absoluta, um desconforto em algumas pessoas que talvez não tenham as mesmas coisas, que talvez não tenham a mesma possibilidade de vida, né? Talvez por escolhas, talvez por caminhos escolhidos, talvez por, enfim, pela própria opção de vida dela. Mas isso gera um desconforto nela e gerou um desconforto. Ela não quer saber se você tem filho, se você tem pai, se você tem marido, esposa, cachorro. Ela não quer saber. Ela vai fazer uma denúncia para você e que ela vai arrebentar o teu planejamento e a sua vida. Não interessa. E quem vai pagar o preço é só você. Então, tomem muito cuidado com essa história de falar para as pessoas o que você é, o que você tem, qual o seu status, qual o seu visto, onde você mora, ou, enfim, dar informação para as pessoas sobre a sua vida pessoal é muito complexo. E você não sabe quem são essas pessoas que estão em volta e o que essas pessoas vão fazer no momento em que elas estiverem desagradadas ou que elas estiverem com problema pessoal delas mesmas, né? De repente, essa pessoa está depressiva, brigou em casa, está separando, está frustrada com alguma situação porque alguém fechou o carro dela na estrada e ela vai descontar em cima de você e ela não vai nem pensar na consequência disso para a sua vida. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de situação. Infelizmente, nós tivemos aí que devolver o dinheiro para essa pessoa porque realmente não tem o que ela fazer, né? Nós cobramos o nosso trabalho e o que for futuro aí a gente acabou devolvendo para essa pessoa porque, infelizmente, não vai ter o que a gente fazer. E qualquer advogado que pegar esse tipo de caso, esquece. Não vai, não vai, não vai passar pela USAS com uma denúncia dessa, com uma situação dessa, com um cancelamento de visto dessa, esse visto vai ser muito travado. É melhor ir para outro lugar se essa pessoa quer morar fora do Brasil porque realmente não vai ter o que fazer e qualquer pessoa que tentar tomar dinheiro dessa pessoa vai simplesmente tomar dinheiro dessa pessoa porque não tem o que fazer ali, tá? Fica a minha dica para vocês, pensem nisso, lembrem, a vida de vocês, eu falo isso sempre nos meus vídeos, eu falo isso sempre para os meus clientes. A coisa mais sagrada que tem na sua vida é o que está debaixo do seu teto, tá? Então é seu marido, sua esposa, seus filhos, seu cachorro e ali é a sua vida. Não tente abrir essa vida para fora porque você vai ter problema. Ah, mas eu estou na igreja e está tudo certo, o pessoal da igreja, o pessoal da igreja. Os maiores problemas que eu vi dentro dos Estados Unidos, os maiores problemas nesses anos todos surgiram por pessoas de dentro da igreja, tá? Então tomem cuidado com isso, nem todos que estão ali estão realmente buscando uma conexão com Deus. Muitos que estão ali estão buscando negócios, relacionamentos, algum tipo de benefício pessoal. Ele vai ali falar amém, mas ele está ali com uma outra intenção. Então tomem cuidado com o que vocês façam. Vivam a vida de vocês, dentro do mundo de vocês, com as pessoas que vocês escolheram para fazer parte da sua família. Aquilo é o ambiente mais sagrado de vocês. Todo o resto, pode ter certeza que de uma forma ou de outra, se você não selecionar muito bem as pessoas que você traz para perto de você, vai ter problema mais cedo ou mais tarde. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.